Mas Drongo! Já te falei que os animatrônicos são tudo do mal! O Bong e o Fox me atacaram, Mongo! Esses eu sei que sim! Mas vou te mostrar que não são todos! Jaca Torta! Vamos pra FNAF 3! Que no FNAF 1 e 2 tem aqueles malvados! Todos tem malvados, Drongo! Jaca Torta! Esse era o mais chato de todos! Springtrap! Springtrap! Venha dizer pro Mongo que você é o mais bonzinho de todos! O quê? Ai! O Springtrap! Mongo! Você tá enganando o Springtrap, coitado! Tão inocente! Sossega, Drongo! Deixa eu ver a câmera aí! Aaaaaah! O Fantasminha do Bobão Boy! O Fantasminha do Bobão Boy! Aaaaaah! Springtrap! Springtrap! Diga pro Mongo que você não é malvado! Hã? O Drongo acha que vocês são bonzinhos! E o Mongo? Eles são alegres! Mongo! O Springtrap! O Springtrap! Ele é bonzinho, né, Dronguinho? Não, Mongo, seu bobo! Ele é o mais bonzinho de todos, Drongo! Ele é ruim! Eu te disse, Drongo! Eu te disse! Ei! O que é isso que você tem aí? São umas fitas de historinha que eu achei por aqui! Ei! Ai! O Coelho da Páscoa de 1999 está mais perto! Olha, Mongo! Mais fitas! Ai! Ele está mais perto ainda! Oh não! Essas fitas trazem ele mais perto, Drongo! Anduíde! Podemos apressar a Páscoa! Quero um ovo de chocolate com azeitona! E eu quero um ovo de chocolate com polenta! Mas se o Coelho da Páscoa adiantada já é desse jeito! Imagina os ovos dele, Drongo! Vai ser chocolate com meleca de nariz! Eca! 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 Melhor jogar fora essas fitas e atrasar essa Páscoa! Isso sim! Eu estava escutando a historinha das fitas, Mongo! Que historinha! A mulher que gravou conta que usaram peças do Springtrap nas peças do joguinho de realidade virtual. E que isso trouxe um bug dentro do jogo, Mongo! Um bug? Qual será esse bug? Olá, Blobanautas! Nós temos uma notícia urgente! Nessa quinta-feira, dia 29, temos uma promoção de camisetas e moletons! É! Comprando um moletom, você ganha um abacaxi! Jaca Torta! Não, Drongo! Comprando uma polenta, você ganha duas camisetas! Chega de bagunça, Drongo! Comprando um moletom, você ganha duas camisetas! Aduide! É só usar o cupom DUASCAMISETAS! Começa nessa quinta-feira, às onze horas da manhã! E vai até dia dois de novembro, segunda-feira! Clique no link da descrição, para conhecer nossa loja! Aduide! 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 ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto